Olá, sou o Kevin Daniel, aluno do Sétimo Ano B e vou responder algumas perguntas. Primeira pergunta que eu vou responder. Por que o nosso corpo não adquire proteção permanente contra todas as doenças? Pois os micro-organismos sofrem mutações aleatórias com o passar do tempo. Assim, eles mudam e o nosso corpo precisa sempre estar produzindo novos anticorpos para combater essas doenças. Segunda pergunta. Qual é a diferença entre infecção e inflamação? A diferença entre infecção e inflamação é que a inflamação causa inchaço, vermelhidão e dor enquanto o corpo se esforça para recuperar a parte que foi machucada. Já as infecções são causadas por agentes externos. Terceira pergunta que eu vou responder. Como surge a alergia e o que é um choque anafilático? O desenvolvimento de uma doença alérgica tem origem em substâncias genéticas e ambientais. O choque anafilático é uma reação alérgica grave que é causada após ter contato com uma substância em que se tem alergia. Quarta pergunta. Por que o vírus da AIDS é tão perigoso para o sistema humano de defesa contra doenças? Pois este vírus ataca o sistema imunológico que é responsável pela defesa contra corpos estranhos. Quinta pergunta. Como funcionam as defesas do corpo contra agentes causadoras de doenças como vírus e bactérias? Inclui barreiras naturais como a pele, mecanismos inespecíficos como certos glóbulos brancos e mecanismos específicos como os anticorpos. Sexta pergunta. O que é uma doença autoimune? Doenças autoimunes é toda doença que ataca o sistema imunológico contra uma estrutura do próprio organismo. Então foi isso as perguntas que eu respondi. Tchau! Tchau!